O PROCON de Barretos recebe as reclamações pertinentes às relações de consumo. Entre essas reclamações, há aquelas sobre a qualidade do combustível. Perguntado se confia no combustível encontrado em Barretos, esse consumidor explicou como faz a sua escolha. Olha, de alguns postos a gente até prioriza, porque alguns postos são confiáveis, mas muitos não. Então, tem realmente uma dúvida muito grande com relação a esse chamado enxerto no combustível. Teve um que tinha, eu abassei gasolina e depois a moto deu problema e eu constatei um cheiro muito forte de diesel. Então, tinha uma mistura de diesel. Uma outra ocasião, já faz um bom tempo, eu tive problema com, realmente não pegava, eu tive que trocar o combustível mesmo, eu retirei e pus outro. As reclamações recebidas pelo PROCON são encaminhadas para a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Por ser um órgão federal, as ações da ANP nem sempre ocorriam com a agilidade que cada caso requeria. Além disso, as ações da agência ocorrem em sigilo, não existindo a divulgação dos resultados para orientação do consumidor. Para mudar essa história, desde o final do ano passado, o PROCON assinou o convênio com a ANP para capacitar os agentes do órgão de defesa do consumidor a realizar o trabalho de fiscalização nos postos. A fiscalização feita pelo PROCON começará em março e nem precisará existir denúncia. Depois de tudo isso de a gente receber, encaminhar essas reclamações e às vezes encontrar dificuldade no atendimento, nós percebemos em reunião em Brasília que haveria possibilidade de fazermos esse convênio com a agência e trazer para nós a competência do órgão federal para fazer as fiscalizações, para fazer o acompanhamento da qualidade e da quantidade do combustível oferecido na nossa cidade. E com isso, nós procuramos a agência e fomos fazendo as tratativas para o convênio. Foi um convênio muito bem elaborado, em que o PROCON recebe por delegação da ANP a competência para fazer essa fiscalização, para aplicar a multa. E por ser o PROCON que está fazendo isso, nós vamos ainda, além de aplicar a multa, nós vamos divulgar na imprensa qual é o estabelecimento que fornece pior combustível, qual fornece melhor, quem fraudou no quê e tomar todas as medidas cabíveis. E depois do convênio assinado, que foi agora no final do ano, foi publicado no Diário Oficial da União, o próximo passo agora, respondendo a sua pergunta, é encaminhar todos os fiscais para, na ANP, receber treinamento para fazer esse trabalho. Em caso de reincidência, os postos que apresentarem problemas na qualidade dos combustíveis poderão até ser fechados por ordem do PROCON. O Código de Defesa do Consumidor estabelece essa autonomia para o PROCON, de interdição de estabelecimento residente em descumprimento do direito do consumidor. Se o PROCON hoje vai agir nesse sentido, facilita e muito, vai melhorar bastante. O Código de Defesa do Consumidor está em um lugar de trabalho.